Queridos amigos e irmãos, celebramos neste próximo domingo a solenidade da Epifania do Senhor. Nesta festa, a Igreja continua a contemplar e a celebrar o mistério do nascimento de Jesus Salvador. Em particular, a celebração da Epifania mostra o destino e o significado universal deste nascimento. Fazendo-se homem no seio da Virgem, o Filho de Deus veio não só para o povo de Israel, representados pelos pastores de Belém, mas também para a humanidade inteira, representada pelos magos. E é precisamente a respeito dos magos e do seu caminho em busca do Messias que nesta festa a Igreja nos convida a meditar e a rezar. No Evangelho, nós ouvimos que os magos, tendo chegado a Jerusalém, provenientes do Oriente, perguntam Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Que tipo de pessoas eram e que espécie de estrela era aquela? Eles eram provavelmente sábios que pescrutavam o céu, mas não para obter disto um lucro. Eram, sobretudo, homens à procura de algo mais, em busca da verdadeira luz, que seja capaz de indicar o caminho que deve ser percorrido na vida. Por isso, eram pessoas convictas de que na criação existe aquela que poderíamos definir como assinatura de Deus. Uma assinatura que o homem pode e deve procurar, descobrir e decifrar. Talvez o modo para conhecer melhor estes magos e compreender o seu desejo de se deixar guiar pelos sinais de Deus consista em deter-nos para considerar aquilo que eles encontraram ao longo do seu caminho na grande cidade de Jerusalém. Em primeiro lugar, encontraram o rei Herodes. Certamente, ele estava interessado no menino de que os magos falavam. No entanto, não com a finalidade do adorar, como o quer fazer entender, mentindo, mas sim para o suprimir. Herodes é o homem de poder. Seu único pensamento é o trono. Então, o próprio Deus deve ser ofuscado e as pessoas devem reduzir-se a ser simples peças para mover no grande tabuleiro do poder. Herodes é uma figura que não nos é simpática e que, instintivamente, nós julgamos de modo negativo pela sua brutalidade. Mas deveríamos nos perguntar, existe, porventura, algo de Herodes também em nós? Acaso também nós, às vezes, vemos Deus como uma espécie de rival? Porventura, também nós somos cegos diante dos seus sinais, surdos às suas palavras, porque pensamos que Ele impõe limites à nossa vida e não nos permite dispor da existência a nosso bel prazer. Quando vemos Deus deste modo, nós acabamos por nos sentirem satisfeitos e aborrecidos, porque não nos deixamos guiar por aquele que está no fundamento de tudo. Temos que eliminar da nossa mente e do nosso coração a ideia da rivalidade, a ideia de que conceder espaço a Deus nos constitui um limite e um perigo para nós mesmos. Devemos abrir-nos à certeza de que Deus é o amor todopoderoso, que nada tira, não ameaça, aliás, é o único capaz de nos oferecer a possibilidade de viver em plenitude, de sentir a verdadeira alegria. Em seguida, os magos encontram os estudiosos, os teólogos, os especialistas que sabem tudo sobre a Sagrada Escritura, que conhecem as suas possíveis interpretações, que são capazes de citar de cor cada um dos seus trechos e que, por conseguinte, são uma ajuda preciosa para quem quer percorrer o caminho de Deus. Contudo, dizia Santo Agostinho, eles gostam de ser guias para os outros, indicam a vereda, mas não caminham, permanecem imóveis instalados. Para eles, as Escrituras tornam-se uma espécie de atlas a ler com curiosidade, um conjunto de palavras e de conceitos que devem ser examinados e sobre o qual debater com sabedoria. E aqui, novamente, podemos nos perguntar, não existe, inclusive, em nós, a tentação de considerar as Sagradas Escrituras? este tesouro extremamente rico e vital para a fé da Igreja, mais como um objeto para o estudo, para o debate, do que o livro que nos indica o caminho para alcançar a vida? deveria surgir sempre de novo em nós a profunda disposição a considerar a palavra da Bíblia lida na tradição viva da Igreja como a verdade que nos diz o que é o homem e como pode ele realizar-se plenamente. A verdade que é o caminho a ser percorrido no dia a dia, juntamente com os irmãos, se nós quisermos construir a nossa existência sobre a rocha e não sobre a areia. Herodes, os especialistas das Escrituras e a estrela. Mas sigamos o caminho dos magos que chegam a Jerusalém. Em cima da grande cidade, a estrela desaparece. já não se vê. O que significa? Também neste caso, temos que ler o sinal em profundidade. Para aqueles homens, era lógico procurar o novo rei no Palácio Real, onde se encontrava nos sábios conselheiros da corte. Mas, provavelmente, para sua surpresa, tiveram que constatar que aquele recém-nascido não se encontrava nos postos do poder e da cultura, embora naqueles lugares lhes tenham sido oferecidas informações preciosas acerca dele. Ao contrário, deram-se conta de que, às vezes, o poder, inclusive, o poder do conhecimento, impede o caminho rumo ao encontro com aquele menino. Então, a estrela orientou-se, os orientou para Belém, uma pequena cidade. Guiou os magos entre os pobres, entre os humildes, para encontrar o rei do mundo. os critérios de Deus são diferentes dos critérios dos homens. Deus não se manifesta no poder deste mundo, mas sim na humildade do seu amor, daquele amor que pede a nossa liberdade para ser recebido, para nos transformar e nos tornar capazes de chegar àquele que é o amor. mas também para nós as coisas não são tão diferentes como eram para os magos. Se nos fosse pedido o nosso parecer sobre a forma como Deus deveria ter salvado o mundo, talvez respondéssemos que devia manifestar todo o seu poder para conceder ao mundo um sistema econômico mais justo, no qual cada um pudesse dispor de tudo o que quer, na realidade esta seria uma espécie de violência sobre o homem porque privaria o homem de elementos fundamentais que o caracterizam. O poder de Deus manifesta-se de modo totalmente diferente em Belém onde encontramos a aparente impotência do seu amor e é aí que nós devemos ir. É lá que havemos de encontrar a estrela de Deus. No final, para os magos era indispensável ouvir a voz das escrituras. Unicamente elas podiam indicar-lhe o caminho. a palavra de Deus é a verdadeira estrela que na incerteza dos discursos humanos nos oferece o imenso esplendor da verdade divina. Meus queridos irmãos, deixemos-nos guiar pela estrela que é a palavra de Deus. Sigámos-la na nossa vida caminhando com a igreja onde a palavra armou a sua tenda. a nossa senda será sempre iluminada por uma luz que sinal algum nos pode oferecer. E também nós poderemos tornar-nos estrelas para os outros reflexo daquela luz que Cristo fez resplandecer sobre nós. E que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.